Abertura Para a morte Eu dirijo O seu corpo foi transformado Junto com sua mente e espírito Não deixem de levar suas tatuagens a sério Pois elas mostram sua alma para o mundo Ei, sicário com uma submetralhadora Na entrada do acampamento Enviando o drone Vejo um sistema de defesa aérea Tem um alarme aqui Eu estou vendo outro alvo É o alvo número 3 Inimigo avistado Aqui está o alvo número 5 Avistei um alvo com submetralhadoras Ei, atirador do cartel Na entrada do acampamento Certo, caminho Deixa eu achar uma linha de visão Estou vendo o alvo Alvo localizado Aguardando Esses mausoléus são fofos Em comparação com os outros O S.B. os constrói para seus butchones Tenho um ego saudável o bastante Para dizer que quero algo assim quando eu morrer Você é o que por acaso? Um S.I.O. Por que não sei de ninguém dos boinas verdes Que precisaria de algo assim? Sem alvo Repito, sem alvo Alvo marcado Peguei ele O alarme foi desativado Eles vão ver você Espere aí O alarme foi desativado Acabei de ver um com submetralhadoras Parece que deixamos eles agitados Eu só fui perto pra caralho Um abraço Um abraço Tem um alarme aqui. Ei, tem um tenente do cartel. Mostre onde? Perto daquela pilha de pneus. Oh, os putos de um mordeiro. Alarme desligado. Alarme desligado. Alarme desligado. Pazã, pazã, pazã! 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 Pazã! Pazã, pazã! Pazã, pazã! Pazã, pazã! Pazã, pazã! Pazã, pazã! Pazã, pazã! Paz, 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 paz! Paz, 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 paz! Paz, 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 paz! Paz, 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 paz! Paz, 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 paz! Paz, 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 paz! Paz, 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 paz! Paz, 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 paz Lá vamos nós. Já virou a gente. Deitei ele. Aguente aí, já estou chegando. Cacete, isso foi do burro. Temos um homem abatido, porra. Homem ferido, segure a merda aí. Homem ferido. Homem ferido. Droga, isso vai doer amanhã de manhã. Aguenta aí, eu estou a caminho. Merda, ainda está doendo. Eu estava querendo um desses. Reúnam-se, pessoal. Sim, a caminho. Eu estou a caminho. Temos um sacode em alguém. O drone está no ar. Não, nada. Não, nada. Vamos lá. 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 Prontos? Abrir fogo. Entendido. Inimigo abatido. Eu vou tirar desses imbeciles. Puta que pariu. E aí, reúnam-se. Entendido. Tchau. Alarmes desabilitados. Não vão chegar reforços pelo ar. Lá está a antena. O perico deve estar próximo. Lembre-se, precisamos dele vivo, pessoal. Ei, eu vi o perico. Tire as mãos! Não pode! Eu sou famoso! Ficou sem palavras, DJ? Ei, olha pra mim, eu pareço um sicário pra você. Você não precisa me matar, cara! Ah, é? E por quê? Eu ainda tenho minha vida toda pra viver. Eu tenho sonhos pra realizar. Só nos dê a chave da criptografia do controle central da estação. Certo, cara. Só. Não fui eu que falei, tá bem? Quando eu pedi o nome do usuário, digite B-I-D-I-B-O-M. Bidibom. Depois ensina os números gerados nesse aparelho. Saboreie este momento, perico. Este é o dia que você quase morreu. Este é o dia que eu poupei você. Ok, ok! Eu sei que pode só mudar a chave da criptografia, mas em troca de eu não matar você, você vai continuar transmitindo e vai esperar pra mudar essa senha quando meu sócio, Paki Katari, fizer a transmissão dele. Entendeu? Toma, temos a chave da criptografia, mas não sei se conseguimos hackear o sinal. Eu sei que vocês não são técnicos. Os rebeldes nos deram a localização de alguém do centro de comunicações deles. Vocês devem tirá-lo da cadeia do Santa Blanca, mas precisamos da competência deles. Não podem nos emprestar alguém que não esteja preso? Eu também não. Levem-no pra um pé e eu vou conseguir o equipamento que ele precisa pra fazer a transmissão pro Paki Katari. Entendi. Indo pra posição. Certo. Alvo marcado. Estou atirando nesses bostas. Entendido. Eu piloto. Caralho, então vem pra cá. Estos cabrones não estão aqui. Estos cabrões não estão aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri